A banana maçã é um tipo que teve redução na produção em alguns locais, inclusive deixou de ser cultivada. Tudo por conta do mal do Panamá, que é um fungo que provoca perdas elevadas e muito prejuízo. E olha só, mas na cidade de Luiz Alves uma nova produção está em fase de testes. A Isabela Dota e o Elias Gotaschi estiveram por lá. Luiz Alves é um dos maiores produtores de banana no estado de Santa Catarina. A cidade é conhecida pela exportação de banana para a América Latina e para a Europa. A Epagre, pensando no destaque da cidade em produzir a fruta, está testando uma nova variedade de banana maçã, que praticamente sumiu do mercado por conta de uma doença, que estava tornando a produção da espécie antieconômica. Os bananais dessa variedade foram praticamente dizimados a nível de Brasil. Recentemente, em um espaço de 10, 12 anos atrás, houve um processo de melhoramento genético. Então, essa espécie de banana maçã foi induzida a ela uma resistência a essa doença. Então, nós temos aqui seis variedades, estamos testando, variedades da Embrapa e outras variedades, vendo se há possibilidade de implantarmos essa cultura, essa variedade aqui na nossa região. Em Luiz Alves, 85% da produção de banana hoje consiste em banana caturra e 15% em banana prata. E pensando nisso, a Epagre traz mais uma opção para os produtores da cidade com este teste da banana maçã. E aqui nós temos as diferenças entre as duas bananas, a mais produzida, que é a caturra, à minha esquerda, e a menos produzida, que é a banana maçã, à minha direita. A diferença delas vai além do que física, porque a banana maçã tem uma polpa mais macia, menos acidez e pode ser considerada que ela tem um gostinho mais doce também, o que agrada os consumidores. Fazendo essa diferença, ela ter um valor maior de mercado. Tem um fator muito positivo, que ela é uma variedade resistente à principal doença das bananas, que é a cigatoca amarela, aqui para a nossa região. E ela é resistente a esse fungo. Então há uma possibilidade de que as pulverizações com fungicidas sejam diminuídas, trazendo uma economia para o agricultor e uma melhoria para o meio ambiente. A primeira colheita está acontecendo no mês de dezembro. E segundo a Epagre, já foi concluído que é possível ampliar essa produção. E os produtores ficam felizes com essa nova possibilidade. Dá para trabalhar também ela orgânica e é um benefício para nós como produtores e também para o consumidor. A expectativa é grande, é de daqui a pouco estar entrando no mercado também e fornecer essa fruta, até daqui a pouco direto para os mercados, para estar agregando um valor a mais também para nós produtores. É isso aí, são as novidades da cidade de Luiz Alves. Isso me faz lembrar minha adolescência, que não faz muito tempo. Quando a gente ia jogar lá em Luiz Alves e aí no ônibus jogava vôlei na época com o professor Dori Edson, a gente falava assim, à sua direita em Luiz Alves você vê bananas. E à sua esquerda você também está vendo bananas, porque é a terra da banana da cachaça também aqui em Santa Catarina. Agora minha gente, que o pessoal que foi lá gravar, se gostaram tanto, tanto dessa banana maçã, que eu ganhei um cacho, está lá em casa para amadurecer, mas está num processo de amadurecimento meio devagarinho. Acho que eu vou assar essas bananas, fazer algo especial. Ontem eu olhei para elas e pensei, vou fazer um doce com essas bananas aqui, que são deliciosas. Mas que, olha, o seu Elias Gotás, que esteve lá, Isabela Dota também teve e trouxe. E só lá o seu Elias comeu oito bananas, você acredita? É, porque é uma nova qualidade, é uma coisa que eu não conhecia. Ele falou para a gente aqui do Balanço Geral, né, seu Elias, que é lá de Ijuí, de Santo Ângelo. Aí ele ficou impressionado porque nunca tinha visto uma banana como essa. Então, minha gente, você... E aí E aí